Hoje a curta me desafiou pra ser uma cabra, e sabe como que a cabra faz? E a tua cabrinha, Max? Como que ela faz? A minha cabrinha, ela berra mais que a sua, Max, ó. Olha que sincronia! Que isso! Que sincronia! Eu não posso te dar uma lambida, Max? Ah, posso sim, a minha língua, ela é elástica. E eu posso voar, será que eu consigo te levar junto, Max, já que eu tenho asinha? Você não é uma cabra, de verdade. Eu sou tipo um unicórnio, velho. Você quer sushi? Quer sushi? Tu tem sushi nas tuas costas? Come aí nas minhas costas, come aí, come aí. Eu não, me respeita. A curta me desafiou hoje, na verdade ela me desafiou pra mostrar uma novidade aqui do Goat Simulator pra você. Você quer ver? Só me diz uma coisa, você sabe nadar? Sei, eu vim até de sunga, ó. É verdade, mano, tu tá de sunguinha. Então vem comigo. Aê, chegamos aqui no nosso destino, Max. Vamos vir aqui no pier, aqui no pierzinho aqui, ó. Tá bom. Eu quero fazer um desafio, cara. Você falou que sabe nadar mesmo, né? Eu sei nadar. Ó, porque, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, não sei se ela sabe nadar. A gente pode testar. Já é bom, né? Já tá bom. Vou te dar um desafio. Vai até naquela boia ali vermelha e tenta bater lá naquela luz que tá piscando, que é um botão. Na luz? É, vai lá. Quero ver se você é profissa mesmo. Meu Deus do céu. Ai, o Max foi engolido. O Max foi engolido pela baleia e eu tô aqui fora. Ô, Max. Peraí. Eu não fui engolido pela baleia. Eu não fui engolido? Eu não. Ela consegue me engolir. Ai. Ela me engoliu também, o Max. Você veio. Ok, boa. É isso aí. Maravilha. Uma outra baleia me engoliu. É, eu quero que você ache alguma forma de a gente sair da boca da baleia. Tá bom, beleza. Como que tu acha que a gente pode sair da boca da baleia? Eu acho que a gente tem que acertar esse treco aqui, ó. Sei lá, ó. Como é que chama? Úvula. Sei lá, da garganta dela. A gargantinha dela? Sabe imitar uma baleia, ó, Max? Tu já viu a cabra bola de fogo? Cabra bola de fogo? Não. É, então agora tu vai ver. Ah, eu mesmo aí. Passando a minha cabra. Agora eu tô jogando bola de fogo. Ó. Tá cuspindo bola de fogo? Tô. Outra missão muito importante no Gold Simulator. Tu jamais pode, por exemplo, comer lixo, porque senão a cabra passa mal. Quero ver se você é bom mesmo, Max, de acertar a gargantinha dela. Ó, você voa, cara. Como é que eu vou acertar a garganta dela, velho? Aqui, ó. Pulando aqui, ó, Max. Tem que dar vários soquinhos nela. Ah, eu tenho que bater ali mesmo. Essa é a solução. Essa aqui é a solução. Eles podiam me avisar um pouco melhor. Ó, ela já tá começando a ficar resmungando já. Vai. Deus. Eita. Ó. Ok. Ai. Olha só que coisa, hein? A gente vai ser cuspido. Ah, não. Foi. Nossa. Fui cuspido. E você, Max? Eu fui cuspido também, hein? Ai. Quebrou o pescoço. Passo bem. Meu Deus, você tá voando. Max, vamos ver o que é aquela pessoa no topo daquela montanha com uma vara de pesca? Vamos. Vamos ver. Eu não sei o que é. Tô aqui na prainha aqui. Ó, tem gente tirando foto comigo, um selfie. Inclusive, achei eu aqui na vida real também. Bronzeado. Cheguei. Olha só, esse aqui sou eu na vida real, Max. Então, ó, galera. A gente tá chegando perto. Ó, tem um monte de cartaz aqui. Esse cara é tipo prefeito da cidade, eu acho. Olha o homem aqui, mano. Ó, sobe. Subi. Peguei um bagulho aqui. Boa. Vai lá na ponta da vara, ó, Max. Eu tenho que ir na ponta da vara. Vai. Na ponta da vara. Nossa senhora. Aí, foi. Fica bem na pontinha que eu vou te ensinar a voar. Tem uma tática especial. Mano, pra voar o negócio é o seguinte. Tu tem que virar de costas. Caraca, a vara dele é torta pra direita, velho. A gente tá de costas, certo? Aí, eu venho aqui, ó. Ei, 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 ei. Eu não tô voando. Voa, parceirinho, voa. Caraca, o Lipão, mano. Fica me sacaneando. É a segunda vez que eu jogo esse jogo. Olha, Max, já que você não sabe voar... Eu não sei voar. Você tem que fazer um curso de paraquidismo antes. Ó, eu vi que você não sabe nem dirigir direito, entendeu? Agora, Max, a gente tem que subir, ó. Vou te ensinar. Pra gente voar, a gente tem que ir num ponto bem alto, né? Aqui tem um monte de porco, de avali, ó. Boa, vamos subir. Vamos subir, Max. Vamos subir. Sobe. Sobe, bode. Então, bode e uma cabra. Tem diferença dos dois? Óbvio que tem, né? Só uma cabra. Tem, né? Um é bode e outro é cabra. Ah, vai. É mesmo? Aqui o pessoal faz voo de parapente. Aqui as escadinhas continuam subindo. Vou te levar a voar de parapente, meu parceiro. Ah, e aí eu vou conseguir depois voar? É, ainda tem uma mochila aí pra você pegar aqui, ó. Tem uma mochila aqui. Pode pegar. E aí, Max, você sabe voar? Eu acho que eu sei agora. Então, voa, parceirinho. Vai. Vamos voar até em cima de um prédio. Como é que eu faço? Ai, meu Deus, eu dei um looping. Tu aprendeu uma coisa comigo, que é voar de paraquedas. Agora eu vou te ensinar a sobreviver o maior número possível aqui no mapa do Goat Simulator. Tu quer parar de ser um saco de pancada? Pra isso, a cabra tem que ficar mais resistente. Sabe como que ela fica resistente? Na musculação. Quase isso. Ó, vem aqui, me segue. Vamos lá pro nosso próximo desafio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu aprendi. Tá. Calma aí, eu tinha que ter subido ali, mano. Dá pra subir aqui, dá pra subir aqui, dá pra subir aqui. Quando eu joguei, dá pra fazer isso. Você sobe por esse cano azul aqui. Ah, é? Dá pra subir por um cano azul? Dá, dá pra subir. Eu fiz isso, pelo menos. Que doideira, mano. Eu tô esperando você aqui. Boa, tô chegando. Agora eu vou ver. Ô, Max, tu é uma mula mesmo, né? Caraca, tu é um bode mesmo, a cabra pedida. Ó, como é que você deu aquele coice, velho? Tô querendo aprender. Aquele coice de costas? Ah, é assim, ó. Tu me derrubou de novo, mané. Ah, mas eu vou... Mano, o teu tá guardado, filho. Tá, vai, parou. Parou agora. Parou. Ele vai... Ele vai... Nossa, mano. Ok. Chega, chega. Chega, eu parei, eu parei, eu parei. O Lipon vai me bater, guys. O Lipon vai me bater. Não, você acha que eu vou me vingar com a mesma moeda? Eu não faço essas coisas. Eu sou um cara humilde. Vem aqui, ó. Onde é que você quer me levar? Vem aqui, ó. Agora tu vai ver o que que é bom, hein, Max? Ó, inicia aí. O chão é lava. Mas e aí, o que a gente tem que fazer? O nosso objetivo agora, Max, é o seguinte. Subir na parte mais alta aqui dessa parte, dessa área, antes que a lava chegue. Porque a lava vai dominar o mundo. Beleza. Eu posso jogar você pra baixo? Sim, ou é fair play? Fair play. Olha só o mapa ali, Max. Olha pro lado. Nossa, maluquinho do louco. O mapa todo tá com lava. Caraca, mano. O mundo tá acabando. Todo o mapa tá embaixo da lava, Max. Droga, eu vou cair, eu vou cair. Ah, não. É, viu, Max? Nem precisa de trolar. Como que eu posso subir? Tu tá vivo ainda? Eu tô vivo ainda. Meu Deus, como que eu vou subir mais, velho? Mano, todo o mapa, velho, tá embaixo da lava. Que muito louco isso, mano. Tu tá em cima de mim, mano. Como que tu subiu aí, velho? Ah, rapazinho. Tá, tá. A gente sai que eu... Ah, 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 ah. Queimou? Queimei a cabrinha, mano. Queimei, velho. Ah, o aprendiz vem seu mestre. Round 2, round 2. Round 2? Não vamos. É, eu acho que a gente tem que subir no lugar mais alto. É, mais alto possível, né, Max? Só que, cara, é meio complicado, mano. Vou subir aqui as escadinhas. Ah, você subiu aí também? Vem cá. Ah, Max, Max. Eu não vou ir ali onde que tu vai. Tu é o profissional, né, Papito? Eu tô seguindo a minha estratégia de novo. Ah, tu tá subindo no cano, então? É. Tu tá só escalando aí, né, seu cãozinho? É, ué. Eu tô logo atrás de você, Papito. Tô na tua bota. Pode vir, pode vir. Ah, tu vai me derrubar, né? Não, eu não falei nada. Papito do céu. Eu vou te matar, mano. Ô, curta. A próxima vez que você chamar alguém pode gravar comigo, mano. Chama o... O Jelly Clash, o Robin Hood Gamer. Menos o Max Palaro, mano. O Max Palaro é um cãozinho sacana. Seu cãozinho. Olha, galera. Eu quero ficar pistola com o Max, mas eu não sei se eu consigo, velho. Eu acho que o Blipom vai falar pra o vídeo acabar mais cedo. É. E depois dessa e o vídeo vai acabar, tá, galera? Se você curtiu mesmo, tem que deixar o like aí, tá bom? Porque, mano, eu sofri, mano. Se você também tem um amigo como eu, assim, o amigo da onça... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu quero me defender, eu quero me defender nisso aqui. Ele me jogou de cima da vara do gigante lá. Não jogou? Tu não gostou de levar uma queda da vara? É, mano. Tudo que vai, um dia volta, mano. Vi na pele o que que é isso. E é isso, pessoal. Faça os nossos canais aí. Siga o Instagram da curta também, tá bom? Que tá passando aqui na tela. Siga a gente lá. Deixa o like, a gente se vê na próxima. Fui e tchau, tchau.